Quero saber se você ia olhar ela nos filmes, se você teria... Já aconteceu, deixa ela voltar. É verdade, né? Tá aqui, pariu, passação de mão do caralho. Eu sei o rosto de cada um de vocês, meus irmãos. Pega na esquina, meia-noite, na encruzilhada escura, ouve só o azeitonado. Ele é ciumento? Eu falei que sim. É, eu acho que sim, mas eu acho que eu também sou. Quem é mais? Olha aí. Você acha que você é mais? O que é isso, hein? Aconteceu o quê? É que eu acho que eu demonstro mais. É? Eu acho que você esconde. Você acha que eu escondo? Você acha que ele fica segurando e se tremendo por dentro? Eu acho que ele faz um lalalalalala. Não, tem coisa que eu faço. É, tem coisa que eu também faço. Porque, tipo assim... Tem que fazer um lalalala. Ah, tem muita coisa. Se fingir de doida, né? A gente tem um relacionamento com isso muito, mas demais, a Carol. Mas tem coisa que eu tipo... Pô, quero fazer uma pergunta aqui, pegar lá na curva ali e tal. Não, não pegar na curva de me surpreender, mas surpreender coisa boa. Tipo, ah, tal coisa. Aí você... Oxe, como você sabe disso? Isso que é o lance de surpreender. E aí tem coisa que eu falo assim... Será que eu vou pesquisar? Não vou lá, não. Não vou lá, não. Porque eu sei que tem lugares que eu não quero ir. Entendi. Eu sou desses também. É, se eu rolar muito o perfil dele, eu não posso. Não posso. O que que tem no meu perfil? Não tem nada. Tem você beijando uma menina no cartão. Mano... Não consigo apagar esse vídeo. Mano, isso tá muito engraçado, mano. Casalzinho discutindo aqui. É, tem um você beijando uma menina. Eu não consigo apagar esse vídeo, porque quem postou esse vídeo foi o PodPay em collab comigo. Aí eu fui, tipo, mano, vou arquivar. Mas o PodPay não é seu? O PodPay é meu, mas eu não tenho um... Pá, acessa. Não, você pode até entrar, mas... Vamos deletar agora? Vamos. Não, deleta não. Ah, não. Vamos deletar não. Tô com você, meu irmão. Você é louco? É. Se você quiser, eu deleto. Não. Prefiro eu... Não, não precisa. Mas se você olhar bem pra aquele cara, não é eu. Não tem nada a ver mais. Qual que é? Ah, mas vai ser difícil achar. Carnaval. É, pode ser. Carnaval, dois anos atrás. Mas pra ela lembrar disso, foi um... Vou... É, a gente tava falando disso, aí lembrou. Vou procurando aqui. Ah, mas... É uma coisa que eu tinha engatilhado. Entendi, tá bom. Desculpa, foda essa porra aqui. Vamos falar de outra coisa. Vamos falar de outra coisa. Quer falar do quê? Não sei, eu fiquei agora intimidado. Não sei, eu fiquei agora.